Suca, suca, bala, bombo de tudo na TV. Sabe o que que é? Já começou cansado? Que tiro foi estal? Que tiro foi estal arraso? Alô galera da Rede Massa! Estamos aqui para mais um pouco de tudo e hoje já sabe o que lugar é esse onde estamos? É um clube de tiro. Então hoje você vai ficar sabendo como é que funciona o clube de tiro. Ainda bem que não começou ainda porque eu já estou cansado. Vamos começar! Hoje estamos em Ponta Grossa, aqui na Bocanha, e vamos conversar com o pessoal do clube de tiro. Saber como é que funciona, como é que é para a pessoa que quer vir dar uma treinada e acertar o alvo. Então a gente vai saber tudo isso e muito mais agora, porque inclusive nós estamos entrando aqui. Nossa, mas tem uns alvos ali que parecem que são de verdade. Que alvo o quê? Nós estamos conversando aqui com o nosso amigo Vilmar. Como é que está, Vilmar? Muito obrigado, todos bem-vindos aí. Tudo bem? E aqui o Cabral. Beleza? Beleza. Eles que são da AFAPCPG, que é o quê? Associação dos Funcionários e Amigos da Polícia Civil de Ponta Grossa. É o clube de tiro. Quantos anos já, Vilmar, aqui o clube de tiro em Ponta Grossa? O clube de tiro que tem mais de 20 anos, né? Já é tradicional na cidade. Já é tradicional, sabe? É, né? Todo mundo que quer saber um pouco mais e quer saber como é que faz para empunhar uma arma de verdade, ele vem para cá. Então, ó, vamos para os princípios iniciais aí, Vilmar. Aham. Aqui, sabe, é uma associação, né? Existe uma diretoria constituída, né? Sim. E requisitos, né? Então o primeiro passo seria para a pessoa se filiar ao clube, né? Sim. Primeiro requisito, né? Existe um curso, né? Que é oferecido, né? Para a pessoa, né? Se habilitar, né? Aí no manejo, dar auxílio. Saber lidar, né? Saber lidar, né? Ó, tem curso também para quem gosta de tirar com setra? É, a gente já estava pensando, sabe, também. Se precisar de instrutor, né? Que é isso. Aí eu me viro. Aham. Vilmar, porque tem duas modalidades que eu digo das pessoas conhecerem um pouco mais sobre um clube de tiro. A primeira delas é para aqueles que querem se habilitar e a outra que é o esportivo. Que é a que tem competição, que tem, né? Filiação com federação e tudo mais, não é? Positivo. Então, sabe, a pessoa, sabe, que quer participar, sabe, dos eventos, sabe, ela tem que estar aí totalmente habilitada, como eu mencionei antes, né? Já aquele que quer dar um cismo, como você mencionou agora, ele procura a gente aí, né? Tanto eu como o Cabral aqui, sabe, ele é ministro, eu saio da gente aí, sabe, e ela agenda aí, sabe, o horário, sabe, para que a gente aí, sabe, deu treinamento para ela, né? Necessário, com toda a segurança. Toda a segurança, existe bastante requisito, né? Com todos os critérios e tudo mais, mas a pessoa pensa que é só chegar aqui e já pegar o revólio e você dando tiro para o teu lado. Não é assim, né, Vilmar? Não. Aí existe, sabe, o que nós denominamos de área de segurança, né? Onde a pessoa vai chegar ali com o material. Que é atrás dos pneus, que daí é a área de segurança. Não. Atrás dos pneus não é muito seguro, né? Não, não é muito seguro, não. Então ela vai chegar nessa área de segurança e vai se preparar, se adequar, como eu estou aqui, né? Vai pegar a bolsa dela, vai colocar o seu cinto, o seu codo, tá? Aí o seu armamento, né? E saindo da área de segurança em qualquer outro local, ela vai, sabe, aí, preparar aí os carregadores dela, assim, E só após ela ser aí, né, convidada para entrar na linha de tiro, que vai unir sob o comando, sabe, os dois, né? Dá para personalizar o alvo? Por exemplo, assim, alguém já chegou para vocês e falou, viu, dá para pôr uma foto da minha sogra, né? Que legal, que daí eu não erro. Já aconteceu? Infelizmente, não pode, sabe, a vontade teria, até, às vezes, colocar algumas figuras aí, mas... É, gente. A gente segue os critérios, sabe, depois a gente vai mostrar aí quais são os padrões, né? A gente brinca, né? Mas é claro que existe todo um trabalho feito para que isso possa ter, além de tudo, segurança. E outra, o princípio aqui não é fazer mal para ninguém, nem tirar ninguém de circulação. O princípio aqui é a prática esportiva e também as autodefesas que as pessoas podem desenvolver aqui. Inclusive, são ministrados cursos, inclusive até policiais, né? Com certeza, né? A gente sempre trabalha com policiais, guarda municipal, então tem bastante pessoal que sempre nos procura aqui para, né, curso e treinamento, né? Bom, vamos então agora saber como é que funciona a aula teórica. Vamos saber um pouquinho mais e ver onde é que isso tudo é ministrado. Daqui a pouco nós voltamos para cá e daqui a pouco... Pau! Aguarde! Gilmar, então tudo começa aqui. Isso, positivo. Que é o teórico. Então a gente trabalha aqui, são aí aproximadamente em torno de seis, oito horas, né? Em cima dessa caetilha aqui. Todo o conteúdo aqui. Aqui nós temos um conteúdo avançadíssimo, porque você precisa, desde os fundamentos primários até o mais avançado, hoje, no tiro prático, né? Aqui nós trabalhamos com fundamentos do tiro, do tiro primário. São regra de segurança, a funcionalidade das peças, enfim, como sanar os possíveis panos do armamento, são diversos tipos de armas, né? E desde a parte aí, como eu já falei, primário, como a mais avançada. Daí depende da escolha, sabe? No caso, do interessado, do aluno, né? E nós respeitando o nível, né? Começa aí, já me lembro, o curso básico, nível um, né? Aí o curso intermediário, nível dois. Tipo de evolução, né? Sim. E aqui, então, que é feito, o pessoal senta aqui e vai aprendendo. E aqui tem já os alvos, para a pessoa saber como é que é, enfim. Para ter o primeiro contato. Bom, aqui nós já conversamos com o Gilmar, já explicou para nós grande parte das coisas. Agora está na ordem de ir para lá, Gilmar. Positivo. Agora que a criança chora, mas não vê. Positivo. Vamos para lá? Essas são algumas das armas, das modalidades que são praticadas aqui no clube de tiro aqui em Ponta Grossa. Agora, eu estou vendo que aqui tem de tudo que é tamanho, né, Gilmar? Então, temos aí, sabe, vários tamanhos. A gosto de todos, né? Contento de todos, né? Essa aqui, por exemplo, essa aqui é uma Frobé? É, Frobé é um termo erônimo, né? Não é muito... É porque Frobé é uma marca, né? Você estava explicando, né? Na verdade, esse Flober, na verdade, não é Frobé, né? É uma marca, né? Isso aqui, a denominação correta é o Rifle, né? O Rifle? É da mesma família do fuzil, né? Ô, Cabral, dê uma empunhada para ver como é que funciona esse negócio aí. Vai lá. Não está armado, né, Marcio? Não, já acorda aqui. Não, é só... É... Não está com munição? Só munição falsa desse negócio. Ah, ufa, isso... Fez sim, mano. Ai, que beleza. Só dá um susto. Essa é para segurar. E como é que faz quando vai atirar daí, Cabral? Como é que é a empunhadura dela? Dessa daí. Ah, tem que deitar na mira, bichão. Aí, ó, viu? Muito bem. Essa daí é fia dessa aqui? É, essa aqui é para... No caso, a mãe de todos. Essa aqui é a dita 12. A dita 12, se não é o que o pessoal fala, então. E essa daí vai vários chumbos dentro do cartuchão? É, essa aqui é para ela... É... Uma arma, sabe? Você pode atirar aí com, né? Bagus, tem múltiplos, né? Ou unitária, né? E qual que é o alcance dela? O alcance dela útil, então. Uma arma dessa aqui, com chumbo, é de 50 metros, né? 50 metros? 5 metros. Um balote, até 100 metros, né? Até 100 metros de distância? 100 metros. É, uma arma superpotente, né? Hoje, muito utilizada, sabe? No mundo, afinal, digamos. No Paraná, hoje, no Brasil, a modalidade é chamada shot against 1. Utilizada esse armamento aqui, né? Muito bem. É, também, sabe? Utilizada aí para uma base de controle, já vale, né? O pessoal gosta muito. Também usa essa aí. E aproximadamente, quanto custa uma arma dessa, mais ou menos, hoje, no mercado? Bom, é. Ela... Para pegar ela no modelo básico, ela vem, né? De fato, em torno de 8. Essa aqui chega a 10 mil, mais ou menos. De 8, a 10, 12. Varia daí do modelo. É. Do modelo. Com esse tipo de coronha aqui, eu cheguei a 10 mil. E aí, cabra! Seu coiso é grosso, sabe? Ela tem que se apoiar, sabe? E esse daí é que desloca ombro. É. Se não estiver bem firme, se não, eu tiro, já até joga para trás. Essa vai sentada, não. Olha, esse aqui é um revolver, sabe? Caribe 22, um TA, sabe? Deste tamanho, 22? Deste tamanho, 22. O que é que Deus padre? E a agulha, você mencionou ali, sabe? É o seguinte, sabe? Ela não tem, sabe? Aí a agulha, sabe? Fica lá dentro. É. Essa aqui é de... Aí o sistema dela é de percussão, percussão indireta, que é chamada, né? Percussão direta seria a agulha aqui no cão, né? Ah! Mas é uma revolver de alta precisão, também são muito utilizadas aí, sabe? Para... Na competição. Para competição, né? E o que que você falou com o nome disso aqui? Isso aí é o cão. O cão. É esse aí? O cão ou martelo. O pulo é menos. Então você fala lá, olha o cão, né? Olha o cão, esse aqui. Eu posso saber que o bicho vai pegar. Muitos, né? Costumam tirar a foto aqui e colocam, sabe? Na entrada da casa, lá. É. Cuidado com o cão. Boa, essa é boa. Então tá, que esse é o revolver calibre 22, né? Aham. E temos aqui, olha... O que é? Esse é o famoso... Esse é o 38, né? 38. Ele não tá o modelo 82, é isso, né? Aham. Também, sabe? Um revolver com sistema de percussão indireta também, né? Sim. Também um revolver bastante utilizado para defesa e algumas divisões, né? Na prática esportiva também é bastante utilizado, pessoal. Aham. Muito bem. Apesar do revolver estar um pouquinho esquecido, vamos? Agora estão em função, sabe? Da evolução das pistolas, vamos? É verdade. Tem muita gente que gosta, né? É. Agora, lembrando, gente, que todas essas armas aqui são armas registradas e com a licença devidamente tirada certa para estarem aqui dentro do clube detido. Positivo. Proceda, né? Olha lá, ó, como é que pega, bicho, é? Olha lá, já fechou na voada ali. Olha, os braços sempre estendidos, lá, ó. Pistola, revolver, isso, tudo assim. Ah, bicho, ó, é. Você vê que aquela empunhadura já muda algumas. Em relação à pistola. Em relação à pistola. E essas ali são as pistolas. Ó, temos aqui dois modelos de pistola, aqui. Mas essa aqui tá apertando um pedaço, tocando aqui, ó, Vimar. É, mas nós já fazemos... Ah! Fazemos ele pro lugar, aqui. Porque é tarde, dá uma desnucada no bicho. É. Veja bem, essa aqui é uma pistola, são, né? Modelo 380, né? Aham. É. MD1 e Mbel, ó. Muito utilizadas, não. Hoje é pra competição. São o que chamam, denominadas de tratores, não. Elas são muito robustas, sabe? Não é uma arma que ela aguenta mesmo. E ela dá vários tiros, não é um só por vez? Essa aqui, sabe, a capacidade dela é 19 mais um, né? Se você ficar segurando o gatilho e puxado, dá 19 tiros de atradoto. É, veja bem, como o funcionamento dele é semi-alto, aham. Que também são... Muitas pessoas entendem, são automáticos, não. Aham. Ah, já sai dali, ó. É, e já realimenta, então isso é automático, né? O disparo, então, é unitário, né? Cada premissa, então, da tecla do gatilho, um disparo. Ah, se você segurar, não vai dar vários? Não, não. Eu não... Não é agora, no videogame. Eu tive um videogame que tinha um joguinho que tinha os patos, que a gente segurava, que ia... Só que ia gastar as tuas mãos, uma vez só, e não podia acertar as outras. E essa toda me fica... Fica, sei lá. Então, você vê que a empunhadura já... É diferente da do revólver, né? Um pouquinho. Pode fechar, libera o carregador. Vai lá. E essa aqui é a afinha da outra, hein? As balas delas são diferentes, os tamanhos, né? É, essa também, né? Uma pistola, essa, um... É, o calibre 22, né? 22. É uma pistola, aí, produzida na Bérsia, Argentina, uma pistola que ela saiu, aí, com a função, aí, de competir com a volta, que é uma pistola cara, sabe? Aham. Uma pistola, né? Fossilidade muito boa, excelente, uma munição barata também, dá pra... Sim. Tirar bastante, né? Tirar bastante, treinar bem, né? Viu? E essa parte, o que você não colocou? O que é isso aí? Isso aqui, né, também, é, algum denomínio por penta, né? Aham. É o carregador. Ah, então, deixa eu ver se funciona. Eu não tenho ideia, não tem. Então, o carregador dela, né? Aham. Então, veja bem, essa, uma... Essa pistola aqui, diferente da outra um pouco, o funcionamento dela é duplo, né? Duplo. Dupla ação, que é chamada. Você pode efetuar o disparo, tanto no acionamento simples, né? Sim. Aqui, porque ela não funciona, também, um sistema de segurança muito eficiente que ela tem, então, sem o carregador inserido, ela não vai funcionar, ó. Então, acionou simples, né? O que não é correto, só pra uma... Ah, pode disparar assim, né? Disparar em cego pra uma arma de... Que ela tem essa percussão dela, sabe? É radial, né? Radial. Pode atingir o percussor na câmera e até quebrar. E você tem, também, a possibilidade de fazer o disparo aqui, através do gatilho aqui. Ah, sem estar armado lá o cão dela. Uhum. Então, excelente arma aí, também, não? Mar, essa aqui, nós já conhecemos, tá em cima da mesa. E essa que tá aí na tua cinta aí? Então... Essa aí é do Robocop? É, essa aqui é do Robocop. Então, essa aqui é a mãe de todas. Então, veja lá. Essa aqui é uma arma, né? Uma ponto 40, né? Aham. Em bel também, assim. Meu, do tamanho da coisa da bocona dela, né? É. Ela é de uso restrito, né? No caso, restrito, sabe, alguns, assim, né? No caso, pra integrantes de clube de tiro, de policiais, então, policiais, ela é liberada, né? Entendi. Essa pistola, sabe, do meu uso aí, então, que eu disputo hoje no Campeonato Paranaense, na divisão estándar, então, ela vem aí, então, uma história. Ela é toda customizada, pra ver, trabalhada aqui, né? Sim, achei, né? Foi bonito, bonito. Funil, né? Pra inserir carregador aí com mais facilidade, né? Liberador aqui também alongado, apoio de dedo, né? Uhum. Excelente. Fibra ótica? É. Pega até a internet dessa pistola, beida, só senhor do céu. Ah, é. Nós já sabemos como é que funciona a parte teórica. Nós já vimos aqui como é que funcionam as armas. Nós já temos a pista aqui com os alvos. E agora, Fibra? É, agora a gente vai, né, fazer ali uma apresentação, vamos, aí na prática, de como, como é que funciona. Como é que funciona. Agora é a hora da onça beber água na costa dos cachorros. Vamos tirar um pouquinho de pó agora. E será que eu consigo também fazer isso? É, vamos, vamos testar aí a tua habilidade. Porque eu, na setra, eu sou muito bom. É. Eu soube de deixar uma teia daqui, uns 100 metros pra lá, que me der um belotão, que eu duvido que eu era. Ah, então, com certeza não vai ter dificuldade, né? É bem... Isso é fácil. É bem, 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 é bem similar aí a setra. Então vamos começar, vamos começar. Vamos começar. Olha, gente, nós já estamos aqui com óculos de proteção, também com abafador aqui por causa do barulho. Agora, Cabralma, como é que nós vamos fazer pra tirar? Tá cheio de tela aí, cara. Nós vamos ter que tirar essas telas primeiro aí, ô Vilmar. Porque como é que vai acertar aí, cara? Bom, a gente vai fazer uma demonstração pra vocês aqui, sabe? A frio, então... Ah, viu? Pera lá, mas então não vamos tirar lá direto. Isso aqui vai simular... Vamos fazer um altru aqui, chamada, né? Como é que é o nome? Altru. Ah, um altru. Um reconhecimento, não, Dom. Ah, tá. Então vamos fazer o reconhecimento, ele vai ficar pra cá antes que comece a estourar. Ó, um beijo bem, então, vamos chegar aqui, ou não? Eles estão simulando aí que o jeito que eles vão se atracar ali no balaço. Eles vão se atramar na bala aí, daqui a pouco. E ele tá dando tiro sozinho, meu louco, o Vilmar. Isso aí tá feito o altru aí, João? Ah, já fez o altru aí, então. Tá, e agora então, Vilmar, agora tá tudo certo, tudo pronto, agora é só executar. Isso, agora se prepara os ouvidos, nós vamos fazer um pouquinho de barulho aí. Meu Deus do céu. E não pode sair de dentro dessa coisa amarela aqui. Isso, vamos respeitar essas limitações aqui, né? Isso aqui assimula situações hipotéticas que talvez na vida real... Pode acontecer. É, pode acontecer. Então, os treinamentos são feitos dessa forma. Tá, então deixa eu colocar aqui o meu fone de ouvido. Pronto. Deixa que a música tá colocando o meu fone, né? A lana é nota 10, a lana é nota mil, a lana é geni... Are you ready? Stand by! Stand by! Stand by! If you finish, head and lose, come here. Ok, go. Acho que acabou, né? O homem ergueu no tiro, ele vai erguendo no estanho. Meu mar do céu, homem do céu! Você virou numa bola de folga! Puai, puai, puai! E você completou todos os requisitos, hein? Com certeza, né? Com algumas falhas, mas a gente... Na hora de colocar as munições, não levou o critério de colocar a quantidade exata. A alfa charge, na bailarina, que é o mais crítico aqui, ele deu aqui um duplo delta, ele caiu. Aqui é a alfa charge, então na verdade, ó... Isso que seria, sabe? Uma zona aí, sabe? O no chute, que chamava? Que poderia só deduzir pontos aí, né? Se atingiu aqui, só vai perder... Ah... Além de não somar, ainda perde. É. Digamos, aqui eu fiz cinco pontos, né? Pegaria aqui, só 10, né? Menos cinco aqui, só... Ali, no caso, com três, não? Aham. Agora, o legal é esse aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês esse aqui, ó. Porque esse aqui é o seguinte. Esse daqui tem esse coisinho aqui, esse bonequinho aqui, que ele fica preso nesse outro ali, ó. Isso. Agora que o atirador acerta, ele dispara aqui, ó. Aquele lá vem pra ele poder acertar o tiro que passa por ali, ó. Ele fica nessa balanga, balanga aí, ó. E aquele... Parabéns, atirador profissional. Ah, acertou no boneco, porque não pariu de se balançar, não ganhou o remoto aqui. E você tá me contando que se a pessoa, por exemplo, pisar pra fora das riscas aqui, onde é que tá delimitado aqui, ele perde a pontuação. Por exemplo, se ela acertou um tiro, ele perde a dois. É positivo, só, mas... Veja bem, se ele... É considerado que ele leva vantagem quando ele... Tá fora dessa área. Infeliz da linha, só, ó. Então, no geralmente, conta 10 menos, só, ó. Cada pontuação, só, maior, vale 5, só, mas acaba aí, só, perdendo 10, só, ó. Aham. Isso, tá melhor ficar aqui pra dentro mesmo. É. E bala, só, rapaz, mas eu, Deus, tenho aí que eu faço massa pra cima, hein. Depois vamos testar a sua habilidade aí, tá bom? A minha? É. Agora eu? Você vai ter que mostrar a raça, hein. Ah, meu Deus. Não dá pra gente treinar num outro lugar mais simples que eu aqui, eu acho que eu... Se eu for, já cai aqui uns troços. Vamos pegar a espincada 12, daí ela faz uma roda. Minha? Os meus filhos deslocam o ombro, viu, bairro do céu? Vamos ver como é que funcionam as outras armas. Tem, bai! Tchau, tchau. 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 Vilmar já mostrou o que sabe, agora é minha vez, né, Vilmar? Então, vamos lá, Júlio. Como é que eu faço? Como é que eu procedo? Como é que tem que ser a posição de perna, a posição de braço? Como é que é? Então vamos lá, nós temos ali um alvo, sabe, de avaliação, sabe, e nós vamos dar, sabe, aí o fundamento básico, o que é aqui, sabe. Tá. O tira, sabe, primário, nós temos aí cinco a seis, sabe, são os conceitos, né, os fundamentos dela. Sim. Primeiro, a base, a plataforma de tira, boa base, né. Nós podemos usar, sabe, uma posição, sabe, isóscita, triângulo, nós chamamos, né. Tipo molejo. Isso aí, positiva, molejo, bem estável, né, e podemos também usar, sabe, uma posição livre, né. Ah, mais de lado. Se você é dessa, sabe, fora o seu pé esquerdo, é uma posição de combate com quem vai brigar, não. Mas combate, não é pra correr, não. Mas se for combate, né, daí eu vou começar a correr, porque eu nas brigas, na minha parte, eu tô socorro. É. É uma posição praticamente de corrida, sabe, mas só que o seu inimigo vem de lá pra trás, não. Tá, tá vindo de lá, né. Tá, tá vindo de lá. Não, se todo mundo estivesse correndo, não, com quem quer correr e para, não, é, tipo aquelas ameaçadas pra cachorro, né, que é, positiva. Então, vamos lá, no primeiro item, nós temos aqui a base, né, no segundo, nós temos empunhadura, né, empunhadura, empunhadura da amenda, empunhadura da mão forte, né, ela deve ter aí a pegada, aproximadamente, 40%, né, 40%, 40%, 40%, como é que se estabelece isso aqui, assim, uma pegada normal, a alma, né, voltada pro alvo, como se estivesse segurando um pintinho, um pintinho, vivo, se não quer que ele morra, sabe, segura. Aham, tá, sem fechar bem a mão, entendi. Isso, tá, aí, essa é a pegada, tá, aí com a mão, né, suporte aqui, essa mão fraca, chamada, você vai, né, preencher aquela parte vaga da pistola ali, entendeu, vai fechar ali, aí igual por igual, né, ou 20% a mais, 100%, vai ser mais um pintinho. Vai fazer a leitura, alça a massa, entendeu, olhar o ponto da massa lá no alvo, entendeu, vai focar lá, entendeu, feito isso aqui, você vai preparar o gatilho, existe uma folga, né, sim, puxa um pouquinho, tira essa folga aqui, vai fazer a piné, vai encher o pulmão, inspirar, e após isso aqui, você tem, aí aproximadamente, aí são 3, 4 segundos, o máximo, pra você, né, naturalmente, o corpo de tal. Não, depois que eu sortei a respiração, então que daí que vai, aí, o instante. E o tiro corre naturalmente. Mostra a raça lá, Jô, como é que você tem que acertar naquela pintinha preta do meio lá, né? Isso, tudo no meio lá. Tá bom. E como é que tá a regulagem dela, tá harta, tá baixa? Ela tá, sabe, é, mira grossa. Vamos lá. É o pessoal que chama, sabe, é mira grossa. O pessoal pode visualizar, sabe, o ponto vermelho por dentro aqui, e... E meter ele bala. E meter ele bala, eu vou deixar ela pronta pra ti, né? Tá. Olha aqui, tá travada, vamos lá. Então, deixa eu pegar aqui. Isso tá quente, pessoal. Agora, pra mim é tirada, eu vou ter que destravar aqui. Pega por aqui, por baixo aqui. Por baixo, claro. Esse dedo vai, depois que você desce, não der, não tem problema. Aí, ó. Ah, tranquilo, ó. Isso tá quente. Pronto. Mas tira lá, vamos... Mais uma? Vocês querem mais uma? Já não chega aquele lá, ó. Ah, ah, vai. Não, já foi cagado. Chupa lá, rua. Tem mais uma, então? Já tá pronto? Tem um punhado aí, vamos lá. Já dá pra tirar mais um? Pode. Então deixa comigo. Vocês não vêem que foi cagada aqui lá. Mostra que não é cagada. Aê, vai lá. Ae, vai lá. Forra com vontade, vai lá. Vamos sair do outro. Pronto. Que tal, hein? Que tal de eu souber se atirar? Eu não sei. Vamos ver a pontuação dele lá. Eu não sei. Você tá aprovado ou não? Só deu um no quatro, né? Muito boa a pontuação. Parabéns, hein? Deu? Olha aí, ó. Obrigado. Tá aprovado. Pode fazer a solicitação usando o pedido da arma lá. Olha aí, ó. Já tá tudo do jeito. Agora eles vão se atracar com aquela gebelona ré ali. Ah, essa aí de espantar queroquerda aqui, né? Agora vai ser queroquerda perdendo o rumo da casa. Ah, essa aí é uma bocuda, né? Essa que é a tarde da 12. Essa daí atravessa um parelhão de 12 polegadas. Uma praga, um tiro desse. Vai, tá se arrumando ali. Daqui a pouco vai pregar, é fogo. É que é a três, quatro quilómetros de distância, ó. Arrajada. Vocês vão ver o que é. Are you ready? Stand by! Mãe do setembrino. O homem não erra uma ou dois ganhenta. Acá chingo a porra, pessoal. Tira o dado, puxa o deitado. Aqui está, ó. Olha, vocês viram que aqui não dá pra brincar, né? Aqui tem estúcia, né? Gente, estando bem instruído, num lugar seguro, com profissionais capacitados como nós temos aqui, fica fácil de você, além de tudo, se desestressar. Porque tem muita gente que passa aquele dia na correria, aquela coisa arada. Vem aqui, dá uns tiros, se desestressa, participa de competições, faz novas amizades. Um clube de tiro é pra isso. É pra você aproveitar as coisas boas que o tiro pode oferecer pra você. Nós queremos agradecer a você, Vilmar, a você, Cabral, por o tempo que dedicaram pra nós mostrarmos isso pras pessoas. Se alguém quiser saber mais, pode acessar o site. Qual que é o site mesmo? www.afapc-opg.com Olha aí, ó. Tá fácil. Acesse e conheça mais, porque é muito melhor. Tá aqui embaixo, é só acessar aqui, ó. Beleza? A vocês que não deu tempo de assistir o programa inteiro, pode assistir também no nosso canal do YouTube, Juca Bala. Tá bom? Gente, um grande abraço a vocês, Vilmar. Obrigado. Grande abraço. Obrigado, Cabral. Um abraço a todos vocês e até sábado que vem mais um pouco de tudo aqui na Rede Massa. Tchau, gente! Um pouco de tudo na TV.